Quantas vezes você estava lendo a sua partitura e se deparou com essas células rítmicas? Ei, rapaz! Mas não se preocupe, porque hoje eu tenho uma dica muito fácil para você aprender de uma vez por todas e nunca mais se esquecer. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Felipe Gonçalves e hoje irei te ensinar como ler essas células rítmicas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Como falei no vídeo anterior, este ano comemoramos um ano do canal em junho e desejamos chegar até lá aos mil inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe para que possamos crescer juntos com este canal. Todas essas células rítmicas são variações do grupo de quatro semicolcheias. Nós temos aqui abaixo esse exemplo, onde nós vemos que para cada tempo nós temos quatro semicolcheias. quatro batidas a cada tempo. Muito bem, temos aqui essa célula rítmica que está circulada em vermelho, que no caso é uma colcheia e duas semicolcheias. Isto aqui nada mais é que a batida 1 e 2 do grupo de quatro semicolcheias ligadas por uma ligadura de duração. primeiro ao invés de ser assim, fica assim, fica assim, fácil, né? Próxima. Duas colcheias e uma semicolcheia será o universo do exemplo anterior. Agora, a batida 3 e 4 do grupo de semicolcheias estará com a ligadura de duração e ficará assim, tá, 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 fácil, né? Agora, uma semicolcheia, uma colcheia e outra semicolcheia. Isto aqui simplesmente é a batida 2 e 3 do grupo de semicolcheias com a sua duração somada, ou seja, a sua duração ligada. Ao invés de ser, tá, 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 tá. Muito fácil, né? Com certeza vale seu like e a sua inscrição aqui no canal. Próxima. Uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. Isso nada mais é que a batida 1, 2 e 3 do grupo de 4 semicolcheias estarem ligadas com uma ligadura de duração, ou seja, a duração da batida 1, 2 e 3 estão somadas, restando apenas a batida 4. E vai ficar assim. A última célula rítmica é o inverso do exemplo anterior. Agora temos uma semicolcheia e uma colcheia pontuada. Simplesmente é a batida 2, 3 e 4 com a sua duração somada, ficando assim. Tá, 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 tá. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido e gostado. E se porventura foi útil para você esse conteúdo, você pode nos agradecer se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilhando o nosso conteúdo. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.